Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Caroline e estou aqui arrumada. Eu e o Gui estão esperando o boat. O Gui tá aqui comigo. Nós vamos em Ílhevo, que é uma cidadezinha aqui próximo de casa. E porque a gente quer dar uma olhadinha na vórtula, dar uma olhadinha no continente, pra ver se não acham uma scooter pra gente comprar, pra nos ajudar a ir para o trabalho, voltar, enfim. E aí eu vou levar vocês comigo. Antes, o Gui acabou de abrir o portão, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui, gente. Essa época a gente mora na praia. Tem bastante desses bichos, assim, bem agoniante. Mas eu vou virar pra vocês esse olhar. Olha isso daqui. Gente, toda vez. Tem um aqui e tem uns aqui, ó. Aqui e aqui. Essa época tem bastante, bastante mesmo, assim, porque, como eu falei, né? A gente mora na praia, então tem um monte, ó. Ali atrás tem mais. E certeza, essa parede aqui, sempre aqui, milagre. Não tem na parede, mas tem bem aqui um no chão, ó. Bem aqui, ó. E o mar é lá atrás. Ó, que não dá pra vocês enxergarem, mas o mar é lá atrás, que eu já mostrei um monte de vezes. Enfim, daí eu e o Gui vai em Ilhavo. Dá uma olhadinha, porque lá tem um continente. E tem, dentro do continente tem a Vortem, que é uma loja de eletros, móveis, uma loja de tudo. É como se fosse no Brasil as nossas casas Bahia, nosso ponto frio, a Havan, né? Que tem tudo. Então, não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, mas vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho, pra vocês darem uma olhada. Já curte, me siga no Instagram também. E deixa aqui sugestões de vídeo que vocês querem ver. Bora lá! Tchau! 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 Agora eu vim rapidinho no continente com o Gui, a gente vai dar uma olhadinha e se der o grau pra vocês. Ó as coisinhas. Gente, as coisas de Natal tá bem bonitinho, olha aqui, ó. Que fofinho. Cheguei bem no meu mundo favorito. De Natal. Ó, olha que bonitinho esse aqui também. Quatro e pouco. Essas daqui tá... Essa tá três, escrito Merry Christmas. E essas daqui cinco e essas simplesinhas assim, dois, ó. Posso levar uma? Sim! Não. Deixa eu ver. Ah, é uma vela. Uma vela? Olha que bonitinho. E é um copo. Bem bonitinho. Olha que fofinho. É uma arvorezinha de madeira. Acho que é pra pôr vela, né? Ó que bonitinho. Bem fofinho. A pessoa tem dez caneca, uma boca e toma café no copo. Sim. Mentira, eu tomo na minha caneca de Londres. Olha que bonitinho, gente. Tem bastante coisinha aqui. A gente saiu do continente já. Compramos já algumas coisinhas pra casinha. Depois eu mostro pra vocês, ó. Nós compramos esses bowls. Dois euros cada um. Um jogo de copo e um jogo de faca também. E aí a gente comprou algumas coisinhas, né, Gay? Tá gostando da nossa conta? Gostei. E aí agora a gente tá aqui esperando o boat. Aqui em frente do continente. E, gente, as coisas tá extremamente caro, hein? Deu setenta e... Setenta e dois euros e cinquenta e dois. E aí agora nós estamos esperando o boat pra ir. O continente tá cheio, olha lá. Nós viemos um continente modelo. Chegou? Já chegou o nosso boat. Daqui a pouco eu volto pra gravar mais. Gente, eu já cheguei em casa. Tomara que vocês não caiam, hein? E eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu comprei. Umas coisas eu já guardei. E aí outras eu vou mostrar. Cheguei em casa tem um tempo. Eu tava no telefone. E eu comprei esse jogo de copo aqui. Eu achei, gente, ele bem bonitinho. Ele é pequenininho e não é do grande. Ele é de duzentos e tantos ml. Eu comprei... Eu vou abrir pra vocês verem. Eu paguei cinco euros nele e vem seis copos. Olha que bonitinho. Eu achei ele bem bonitinho, assim, por ser pequenininho, sabe? Tipo, pra tomar água, suco. Mas ainda eu vou comprar as taças, porque quem me acompanha há muito tempo sabe que eu gosto das taças. Lá do Brasil eu tinha. Eu comprei também esse jogo de faca aqui, que eu gostei bastante. Esse aqui, o Gui, que eu gostou, pra falar a verdade. Vem duas facas com descascador e um afiador de faca. Foi nove euros esse daqui, dessa marca. Aí comprei uns bolzinhos que tá aqui atrás. O celular que tá apoiando, então só vou pegar dois. Mas tem mais dois aí atrás que tá apoiando vocês. Esses dois aqui foi dois euros cada um, então eu comprei quatro, foi oito euros. Comprei essa água aqui, ó. Gente, é uma água gasificada. É uma água gasificada com gosto de maracujá. Bem gostosinha. Eu gostei mais que o Gui, o Gui não gostou tanto. As outras... A gente, eu acho que não comprou nada de ficar lá embaixo. Acho que hoje... Não sei bem. De geladeira. Só o hambúrguer. Comprei o hambúrguer e o pão que tá lá embaixo. Que o Gui vai fazer o hambúrguer aqui pra gente jantar. Ele foi trabalhar agora. Comprei esse Doritos. O Gui que pegou pra ele? Esse salvatinho pra mim. Ele comprou outro Doritos também. Porque esse também ele comprou. E a gente comprou duas pedras que eu vou pôr no meu desumidificador ali. Ó, elas já estão até molhadas, gente. Já deve ser a umidade que tá nesse quarto. E eu comprei esse pacote de chiclete também. E uma outra sacola, né? Fui no Continente, não levei a sacola. Tive que comprar. Comprei dois pacotes de papel higiênico também. Esse papel higiênico aqui é maravilhoso. Então eu já comprei dois. Porque é da última vez que comprei papel higiênico aqui no Continente. Que tem próximo da casa que não é um Continente. É uma loja do Continente, mas com um nome diferente. Eu paguei 6 euros em 12. 12 também, mas o papel higiênico ele é bem desconfortável. E esse daqui, ele é de três folhas. É bem macio ele. Ele é bem gostosinho assim. E eu paguei 13,99. 4 euros, gente. Tipo assim, muito barato. Eu já comprei dois pacotes de tom 24. E eu não mostrei em vídeo ainda, mas a Tainara foi pra Porto ontem. E eu pedi pra ela... Ela foi na pré-marca. Eu pedi pra ela comprar duas coisas pra mim, né? E aí ela comprou. Ela comprou esse daqui pra mim. Que é aqueles negócios de bolsão de água quente. Aí eu peguei desse de avocado. Porque a minha calça de pijama, ela é de abacate. Vocês já viram em algum vídeo. Então eu peguei esse daqui de avocado. Eu pedi pra ela pegar. Esse aqui foi 7 euros. E aí eu pedi pra ela pegar um grande que eu deixo no meio da cama. Tipo, pra mim empurguir. Olha também desse aqui, gente. Não sei se dá pra vocês verem tudo. Mas esse aqui é gigante. Eles estão com água. Porque ficou de ontem pra hoje. Daí eu vou já trocar água. Esquentar a água lá embaixo e pôr. E guardar essas coisinhas aqui. Agora eu vou pôr vocês no tripé. Pra vocês verem eu trocando. Se eu conseguir trocar ali o negócio de pôr essa pedra aqui, ó. E pra ver se não diminui um pouco dessa umidade aqui do quarto que tá. Eu comprei essa pedra aqui. Que eu tenho outro negócio ali. Eu vou pegar pra vocês ele. Mas eu vou colocar vocês no tripé pra dar pra vocês enxergar. Porque meu quarto, gente, já tá tudo úmido novamente. Tudo. Aí esse negocinho aqui. A gente coloca a pedra bem aqui. E ele, tipo, vai enchendo isso aqui de água. Ele é bem negocinho. Dessa marca, a pedra. Ah, eu já comprei duas. Porque geralmente acaba. Porque esse quarto é muito úmido e já fica aí. Eu vou colocar vocês no tripé pra vocês verem. Ó, vou trocar agora. Vou tirar essa pedra aqui. Pra mim trocar. Aí tem que abrir aqui do lado. Se eu conseguir abrir esse outro aqui. Aí a pedra vai bem aqui, ó. Não sei se tá pra vocês enxergarem. Tem até o vestígio. Vou abrir a pedra aqui. E agora eu vou abrir essa daqui. Da outra vez eu deixei isso aqui cair e quebrar. Então, acho que pode ter sido isso também que não fez a pedra durar. Porque dizem que dura até seis meses. Ou três meses. Ó. Duração. Longa duração. Pastilha dura até seis meses. Mas não dura, não. Aí coloca a pedra aqui. Então, tá assim, ó. Fecha. Fecha aqui. Ups. Pra cima. E aqui a pedra fica aqui, tá vendo? Aí essa pedra aqui. Ela tá bem aqui. Eu não sei se é pra vocês enxergarem ela aqui do lado de dentro. Ela vai puxando toda essa umidade que tem no meu quarto. Porque tá embolorando. Tá acontecendo tudo. Enfim. Aí vou agora colocar do lado. Eu e o Gui, a gente já preparou o jantar. Já jantamos. Agora a gente tá deitado. Já escovamos, né, baby? E... Ele fez hambúrguer pra gente. E aí agora a gente tá deitado. O Gui tá mostrando o telefone. Eu também. Tô vendo algumas coisinhas. A gente tá escutando uma musquinha. E é isso. Vamos se preparar pra dormir. A gente comprou o Trotnet. Quando chegar eu faço um vídeo específico. É uma scooter. E... Quando chegar eu faço o vídeo. Tudo pra vocês verem certinho. Mas espero que vocês tenham gostado hoje de acompanhar um pouquinho. De ver um pouquinho aí de ílhavo. E se inscreve no canal. Me siga no Instagram também. Pra ver sempre lá as coisas que eu estou lá sempre. Dá tchau, Gui. Tchau. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.